A apresentadora Xuxa, que namorou Pelé durante seis anos, também prestou uma homenagem ao rei do futebol. Xuxa publicou a foto da família de Pelé colocando as mãos sobre as mãos dele. Na mensagem, a apresentadora manda um abraço a todos que ficaram ao lado do Dico, como ela chamava carinhosamente o rei. Na publicação, Xuxa deseja que a dor da perda se transforme em boas lembranças e enviou uma mensagem especial à mulher do rei, a Márcia, para que Deus dê o colo que ela precisa. Presidente Vladimir Putin anuncia a operação militar na Ucrânia. Cantora Elza Soares morre aos 21 anos. Temporal atinge Petrópolis, que deixa mais de 200 mortos. Surto de varíola dos macacos preocupa autoridades. Jornalista e indigenista desaparecem na Amazônia. Rainha Elisabeth II morre aos 96 anos. Lula é eleito presidente da república pela terceira vez. Galcosta morre aos 77 anos. Cantor Erasmo Carlos morre aos 81 anos. Argentina é a campeã da Copa do Mundo 2022. O Leisabeth do Mundo 2022. O Leisabeth do Mundo 2022. Transcrição e Legendas Pedro Negri